O presidente Michel Temer chegou cedo ao aeroporto de Chapecó para recepcionar os corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Por volta das 9h30, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousou e o segundo veio logo em seguida. Um a um, os 50 caixões foram sendo retirados com honras militares. Temer destacou a união de esforços para enfrentar o acontecimento. Eu quero dizer que a União Federal se uniu ao governo de Santa Catarina, à prefeitura de Chapecó e à Colômbia. Estou aqui ao lado do embaixador da Colômbia no Brasil para prestar uma última homenagem aos falecidos neste trágico acontecimento. Um acontecimento, como vocês sabem, que abalou o país, abalou o mundo, até correspondentes internacionais aqui acompanhando este fato. Mas, na verdade, quando eu vejo, há pouco alguém me dizia que esta chuva que está acontecendo aqui deve ser São Pedro chorando pela morte dos jogadores. Durante quase três horas, a Arena Condá foi palco de homenagens às vítimas do acidente. Nem a chuva intensa, que caiu durante todo o velório, afastou os torcedores do último adeus ao time de Chapecó. Das 71 vítimas fatais, 50 foram veladas no estádio. Enquanto esperavam o cortejo, os torcedores cantavam hinos, demonstrando o carinho pelo time. Quando os caixões começaram a entrar no gramado, o silêncio tomou conta da Arena. 20 crianças da Escolinha de Base da Chapecoense levaram as bandeiras do Brasil, da Colômbia, de Santa Catarina, Chapecó e da Chapecoense. Funcionários do time entraram em campo com balões brancos e a cada nome de vítima lido pelo locutor, um balão era solto. Flores e uma camiseta foram entregues aos parentes das vítimas. O bispo de Chapecó leu uma mensagem enviada pelo Papa Francisco. Consternado pela trágica notícia do acidente aéreo na Colômbia, que causou numerosas vítimas do Brasil. O Papa Francisco pede a vossa iminência que transmita suas condolências e sua participação na dor de todos os enlutados. Ao mesmo tempo que encomenda a Deus, Pai de misericórdia, os falecidos. O Santo Padre pede ao céu conforto e restabelecimento para os sobreviventes. Coragem e a consolação da esperança cristã para todos os atingidos pela tragédia. E envia a quantos pessoas estão em sofrimento e procuram remediá-lo uma propiciadora benção apostólica. A cerimônia foi registrada por mais de 900 jornalistas de 15 países. O presidente da FIFA também deixou uma mensagem aos chapecoenses. Estamos todos do vosso lado. A FIFA está do vosso lado e não somente hoje. Nós estaremos sempre do vosso lado. Força Chape, eternos campeões, somos todos brasileiros, somos todos chapecoenses, com uma salva de tiros. O velório chegou ao fim, num sábado que vai ficar marcado pela tristeza e pela saudade. Um abraço, um abraço, um abraço. Aplausos